Para o Robinho, olha o Santos chegando com o perigo, toque no meio para o cara, Henrique Ganso, ajeitou, que bola no chute, para fora! Chute do Zé Eduardo, o Robinho ainda tentou aproveitar, mas a bola saiu. Olha a repetição do lance, tinha tudo para fazer o Zé Eduardo, a bola ia para fora, o Robinho já tocou nela. Incrível, a bola não entrou. Sport TV, o canal campeão da Copa.